Honrando pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam longos na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Êxodo 20 verso 12. Havia uma vez um jovem chamado João que vivia com seu pai, Luís. João cresceu com amor e ensinamentos de seu pai, e sempre se esforçou para honrá-lo e obedecê-lo. Luís, por sua vez, sempre foi um pai presente e dedicado, sempre disposto a ajudar João em tudo o que precisasse. Um dia, João decidiu se mudar para outra cidade para estudar e buscar sua independência. Luís ficou triste com a partida de seu filho, mas entendeu que era hora de João seguir seus próprios sonhos. Então, ele deu sua bênção a João e desejou-lhe toda sorte do mundo. João se mudou para a nova cidade e começou a estudar. Ele se esforçou bastante e se destacou em suas aulas. Além disso, ele começou a trabalhar para pagar suas despesas e ajudar sua família. João escrevia regularmente para seu pai, contando-lhe sobre sua vida na nova cidade e seus progressos acadêmicos. Luís ficou muito orgulhoso de seu filho e acompanhava sua evolução de perto. Enquanto isso, Luís também enfrentava desafios na vida. Ele ficou doente e precisou se aposentar. João, preocupado com seu pai, decidiu voltar para casa para cuidar dele. Luís ficou feliz em ver seu filho de volta e João ficou feliz em poder cuidar de seu pai. Juntos, eles passaram momentos incríveis, conversando, rindo e se divertindo. Eventualmente, Luís se recuperou e João decidiu voltar para sua cidade para continuar seus estudos. Mas, a experiência de cuidar de seu pai o ensinou muito sobre a importância de honrar e cuidar de nossos pais, mesmo quando somos adultos e independentes. João nunca esqueceu as lições que aprendeu com seu pai e sempre se esforçou para honrá-lo e cuidar dele, mesmo à distância. E Luís, por sua vez, sempre sentiu o amor e o respeito do filho, e isso o enchia de orgulho e felicidade. Hoje, meditemos no mandamento de honrar pai e mãe. Essa é uma ordem divina que foi dada ao povo de Israel, mas que ainda é relevante para nós hoje. Honrar pai e mãe significa respeitá-los, obedecê-los e cuidar deles quando necessário. Deus nos ordena honrar nossos pais porque eles são os responsáveis por nos criar e nos ensinar. Como diz a Escritura, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que sejas feliz e vivas muito tempo na terra. Honrar nossos pais é uma forma de agradecer a Deus por eles e de buscar a bênção deles sobre nossas vidas. Além disso, honrar pai e mãe é uma forma de mostrar amor e gratidão a eles. Como diz a Escritura. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não desampares a ensinança de tua mãe. Amarre-os sempre em teu coração e pendure-os em torno do pescoço. Provérbios 6, 20 e 21 Honrar nossos pais é uma forma de mostrar o quanto os amamos e os valorizamos. Hoje, meditemos no mandamento de honrar pai e mãe. Lembremos da importância de respeitá-los, obedecê-los e cuidar deles. E que possamos mostrar amor e gratidão a eles, honrando-os como Deus nos manda. E se você ainda tem a oportunidade, faça algo especial para os seus pais ainda hoje, agradeça-os pelo amor e ensinamentos que eles lhe deram, e dê aquele abraço apertado, cheio de amor e gratidão que eles merecem. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí